Bem, é uma satisfação encontrar o Cláudio Richter, o Sebenello, que são da sua evento, que fazem aí, a sua evento, os Digas de Bazaia, tem um destaque nacional, que faz as grandes feiras, uma das grandes feiras brasileiras, que é a Construção. Tem outras, tem a Expo Acabamento, enfim, tem congresso no setor. Vocês estão de parabéns e vieram trazer um abraço à diretoria do Cine Lojas. Não, com certeza, é um momento especial para a gente vir aqui, parabenizar o Ronaldo e toda a sua diretoria agora, mais uma gestão dentro do Cine Lojas, que é um dos nossos apoiadores, fundamental apoiador para as feiras que nós realizamos, que quem expõe são as indústrias e os lojistas passam a ter acesso direto a essas indústrias. Então é fundamental a gente vir aqui e dar este abraço ao Ronaldo. E que trabalho reconhecido, né, Sebenello, nós estamos vendo hoje aqui, né, esse é o coroamento. Olha, o comércio é um dos grandes polos que movimentam o mundo. E o comércio de Porto Alegre é destacado pela qualidade, a presteza de atendimento, o respeito ao cliente. Então, o Cine Lojas dá aulas de como bem comercializar, né. De qualquer maneira, obrigado pela referência elogiosa tua, a nossa feira também, né, também fruto de muito trabalho, muita dedicação, né. E aqui estamos para dar um abraço no Ronaldo e na diretoria dele, que merece nosso maior apoio, nossa maior consideração. Eu sou suspeito quando elogio, porque sou fã do trabalho de vocês, mas não estou dizendo nada longe da realidade, pelo contrário. Aliás, eu vou pedir, Cláudio, que tu já nos adiante os números da ConstruSul desse ano. É verdade, a ConstruSul passou a ser o grande evento da capital do Rio Grande do Sul, né. Hoje nós estamos com todas as áreas da Fiergs tomada, não temos mais espaço. Um evento que cresce junto com a ConstruSul é a Expo Máquinas, que duplicou a sua área de presença em expositores. É um evento que vem conquistando cada vez mais o mercado. Continuamos com o nosso tradicional problema de falta de um pavilhão. Problema bom esse, hein. É, um problema bem agradável, porém, ele tranca o crescimento, né. Ele atrasa esse processo de desenvolvimento na área de eventos aqui no Rio Grande do Sul. Mas acreditamos que coisas novas virão aí, até com o advento da Copa do Mundo, vai promover, vai motivar os dirigentes a investir em um grande centro de exposições aqui em Porto Alegre. Precisamos muito disso. Gestão de parabéns ao Sofá. Cumprimentos. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, eu só quero dizer o seguinte também, o teu programa é muito bom, é muito visto. E eu apareço no teu programa, me recebo, assim, quantidade de telefone. Bah, te vi com o Diego, te vi com o Diego. Coisa boa, né. Maravilha, um abraço. Bem, é com satisfação que eu encontro o Júlio Vilasco, que é o superintendente de marketing e vendas da nossa Unimed Porto Alegre. Acompanhado do Gerson Silva, que é o gerente de marketing da Unimed Porto Alegre. Nessa noite de confraternização, de reverência a um trabalho bem feito, ao empreendedorismo, a boa representação sindical, nessa aposta do Cinde Lojas. Prazer te encontrar, Júlio. Prazer é meu, Diego. Mais uma vez estamos aqui prestigiando esse grande evento. O Cinde Lojas Porto Alegre é nosso parceiro de bastante tempo e nos últimos três anos tivemos aí um crescimento muito grande da nossa parceria. Hoje um número bastante expressivo de associados do Cinde Lojas são nossos clientes e nos satisfaz muito poder estar aqui prestigiando a posse do Ronaldo e da sua diretoria, porque realmente vem fazendo um trabalho muito bem feito, de muito sucesso. Pra nós é um prazer estar aqui fazendo parte desse evento. Da mesma forma é um prazer te encontrar, Jair. Da mesma forma, Diego, a gente prestigiar as lideranças da nossa cidade é muito importante pra Unimed Porto Alegre. Ainda mais de um parceiro como o Cinde Lojas. E a gente tem um desenvolvimento muito próximo proporcionando aos lojistas vinculados ao Cinde Lojas todo o benefício que a Unimed Porto Alegre tem nos seus produtos. Então é uma parceria de sucesso e a nossa presença aqui é o reconhecimento a essa parceria e que o Ronaldo, como presidente, agora reconduzido novamente a presidente da entidade, tem articulado e fomentado nessa parceria com a Unimed Porto Alegre. O ano de 2010 está se desenhando um grande ano mais uma vez pra Unimed. Certamente. Estamos trabalhando com força total, esperamos ter a repetição de sucesso nos últimos anos, ainda com uma diferença que este ano o ambiente de negócio está muito aquecido. Nós temos uma expectativa de crescimento muito forte e certamente vamos crescer como nos anos anteriores. Excelente. Unimed Porto Alegre sempre presente nos grandes eventos dessa cidade e do Rio Grande do Sul. Um abraço a vocês. Um abraço a ti também. Muito obrigado, um prazer falar novamente contigo e teus telespectadores. Esperamos nos encontrar na próxima semana agora nos eventos do Top of Mind. Estaremos lá. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Giovanni Cataldi, presidente do Sindifim, o Sindicato das Instituições Financeiras Não Bancárias do Rio Grande do Sul, prestigiando essa aposta do Sindilogias. Aliás, um belíssimo evento que nós temos essa noite hoje aqui no União. É belíssimo evento, Diego. Não poderia deixar de vir prestigiar a nova diretoria do Sindilogias. Como é que tu está vendo esse trabalho todo que foi feito? Tu que também presides uma entidade importante de representação e não é fácil, né? Você se doar, você se dedicar, você tem que abrir mão de muitas coisas. É, com certeza. A gente tem que fazer algumas trocas na vida, né? E a gente, como sindicato patronal também, nós estamos tentando nos aproximar de outros sindicatos patronais, assim como o Sindilogias também. Isso é muito importante, né? A gente está se unindo bastante. Agora, Cataldi, o resultado vem, né? Quando as coisas são feitas com seriedade, com compaixão, o resultado positivo vem. O resultado sempre vem, Diego. Pode demorar um pouquinho, mas com certeza sempre o resultado aparece. Um abraço. Bom te encontrar. Obrigado, Diego. Obrigado, Diego.